A polícia do Piauí apresentou na manhã de hoje o resultado das operações, ou da operação Bad Vibes, fase 3. É uma operação que ela combate, né, a repreensão aí, a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Veja a reportagem, acompanhe comigo. A polícia civil do Piauí apresentou os resultados da operação Bad Vibes, fase 3, de repressão à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A ação faz parte de mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Policiais civis do Brasil e da agência norte-americana da Homeland Security Investigation. Estão sendo cumpridos, por determinação da Justiça, um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no município de Cocal dos Alves. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos equipamentos computacionais, sendo diversos HDs internos que serão encaminhados para análise. A ação ocorre como desdobramento do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, visando dar maior visibilidade a essa luta e promover conscientização dos perigos a que este grupo vulnerável pode estar exposto. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão e de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. É aquela coisa, quem pensa que não está sendo visto, realmente não está. Mas, quando cai na rede, quando começa a armazenar, quando começa a acessar, quando começa a divulgar, porque este tipo de doença mental, porque para mim é uma doença mental, né? O cara é fraco das ideias, um perverso, um pervertido, tem que cair nas garras da polícia. Mas aí, acha que vai estar impune, que está lá no cantinho, na casa dele, dentro do banheiro, né? No quintal de casa, para os familiares não verem, está praticando esse tipo de ato? Pensa que não está sendo visto. Mas, a partir do momento que existem as denúncias, a polícia começa a rastrear, meu amigo, tudo que sai do seu computador, que é postado nas redes, porque tem gente que sai por aí, nos grupos de WhatsApp, vendendo esse tipo de pornografia. Aí começa a ser rastreado e a casa começa a cair. De parabéns à polícia.